A polícia procura um homem suspeito de tentar matar a companheira com 22 facadas no dia dos pais. A mulher estava grávida e perdeu o bebê. A repórter Cátia Gomes acompanhou esse caso e tem outras informações. Cleidiane dos Santos, de 26 anos, mora com a filha de 2 anos e com a família naquela casa ali, que fica aqui na QND 37 de Itaguatinga. No último domingo, ela foi passar o dia dos pais na casa de um amigo dela, junto com a família dela. A casa fica na mesma rua que ela mora, bem ali na esquina. Logo depois, o ex-namorado dela, Fernando dos Santos, chegou no churrasco, ficou bebendo com todo mundo e em um determinado momento ele chamou a Cleidiane, dizendo que queria dar 50 reais para ela. Os dois saíram e quando eles chegaram aqui, em frente a essa casa, ele surpreendeu ela com 22 facadas. Imagens mostram esse momento exatamente quando Fernando dos Santos esfaqueia a ex-companheira. Ela foi socorrida pelo SAMU, levada para o Hospital Regional de Itaguatinga e depois transferida para o Hospital de Base. Lá no hospital, os médicos descobriram que ela estava grávida de 4 meses. Ela perdeu o bebê. O Fernando dos Santos fugiu e até o momento não foi preso. Ele sempre discutia tudo, mais da parte dele, porque ele sempre era ciumento demais. Até com as irmãs mesmo, ele era assim, covarde daquele. Mas ele já tinha agredido ela antes? Já é uma época que ele saiu e pegou ela aqui na casa da minha mãe, saiu para beber. Ela chegou e foi com a bochecha toda mordida, isso aqui tudo inchado, dele. Mas ele mandou ela dizer que tinha caído. Eu vivi ameaçando ela, ela que não contava para a família, porque, por medo, eu acho. Ele pode andar por onde ele andar, ele vai pagar.